Fala galera, sejam bem-vindos ao TV Resenha Anime, eu sou o Iago Augusto e hoje trago aí notícias sobre o Tiro Mehara, dublador que fez Goro em Darya de France, ele fez também aí o Hajime em Tadakun, entre outros animes. Então já deixe seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo! Bom galera, pra quem não acompanha o canal, eu trouxe recentemente uma notícia de que o dublador, o ator de voz, Yuchiro Mehara, teve aí um problema de saúde, no caso ele teve uma doença, ele teve que se afastar do trabalho. Pra quem não conhece esse cara, ele fez aí Goro em Darya de France esse ano, também trabalhou em outros animes na temporada como Tadakun, Caligula, Juchinkin Pandora, até mesmo Capitão Tsubasa. Então ele fez vários trabalhos nesse início do ano, nesse primeiro semestre e ele foi hospitalizado recentemente aí com uma doença que se chama ADEM, né? Não vou falar o nome científico aqui porque o negócio é muito louco, né? Mas é muito complexo. É uma doença aí autoimune que causa inchaço no cérebro e atinge aí a medula espinhal. Então realmente esse negócio pode trazer prejuízos, né? Muito grande para a saúde dele, como fraqueza, até mesmo perda de visão, né? Então realmente é um negócio muito sério, cara, muito sério mesmo. Só que parece que as coisas evoluíram, né? E ele foi aí liberado, né? Ele teve alta do hospital e está liberado para trabalhar aí, claro, com as seguintes ressalvas, né? Todo cuidado, todo descanso, né? Ele vai ter que realmente ter uma outra rotina aí de vida, vai mudar a vida completamente dele. Então ele vai ter que estar muito mais atento, ele vai ter que se cuidar muito mais. Mas já é um começo, né? Para quem estava preocupado, eu estou trazendo essa notícia porque muita gente ficou perguntando Ah, o que aconteceu? O que deu lá com o Will Tiro? E estou trazendo esse vídeo então para noticiar vocês que ele teve alta, tá? Na última semana, então está tudo bem com ele por enquanto. Essa doença é uma doença realmente praticamente incurável, né? Eu não sei explicar muito bem porque eu não sou médico, mas existem tratamentos para amenizar a situação, né? Então vamos torcer para que ele se recupere, para que realmente haja um jeito aí dessa doença regredir, né? E que ele possa ter uma vida muito melhor, cara. Realmente é um cara que fez um trabalho muito bom em Darren de France, muita gente pegou aí um carinho especial por ele. E ele tinha muitos trabalhos para fazer ainda esse ano, né? Um cara que estava crescendo muito, ele tem apenas 27 anos, ele participou aí de 7 animes, cara, no primeiro semestre, para você ter uma ideia, né? Então realmente o cara estava crescendo muito aí no mercado japonês, né? Na questão dos animes. Mas é isso, galera, essa notícia que eu queria trazer para vocês realmente, para dar uma tranquilidade para quem ficou perguntando. Porque realmente é um dublador muito querido pelo público aí que amou o Darren de France, tá bom? Então é isso aí, galera. Valeu, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe seu like e até a próxima! Se inscreva no canal.